Ela pediu pra mim botar Eu falei Tu que sou Tinha pichão é mais louco, uma carinha de danada E eu falei assim pra ela Só a língua deia, língua deia, língua deia Só a língua deia, língua deia A casa vai sair Só a língua deia, língua deia, língua deia Só a língua deia, língua deia Só a língua deia, língua Só a língua deia, língua deia, língua deia Só a língua deia, língua deia Só a língua deia, língua deia Tá tudo nada, tô na tia Tá tudo nada, tô na tia Já pode dar uma cabeça Tô na tia, já Tô na tia Tô na tia Apoi a palha no chão, vai no chão, vai no chão Vai, faz palha no chão Dê o meu chão, vai no chão Cô 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 Mas solteira e ela pediu pra mim e pra trás Se a pichinha é melhor com uma carinha de verdade E eu sou nem assim, ó A casa é a goiça e o goiça e o goiça Só a língua de viola, só a língua de viola Agora vai no chão, vai no chão A casa é a goiça e o goiça e o goiça A melhor placa do mundo Agora só a língua de viola, língua de viola Só a língua de viola, só a língua de viola E aí E aí E aí Tchau, tchau.